E já passam de 20 o número de mulheres, então, supostamente, que foram vítimas de abuso sexual praticados pelo médico Felipe Sá. Mariana Loturco é quem chega ao vivo aqui no RIC Notícias Dia para atualizar esse caso também absurdo registrado aqui no Paraná. Mari, bom dia! A informação é contigo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, pois é. Mais de 20 mulheres já prestaram depoimento contra esse médico ginecologista e obstetra Felipe Sá, de 40 anos. Entre essas mulheres, além de pacientes, também tem ex-alunas, já que ele já deu aula em uma universidade aqui na cidade de Maringá. Então, desde quinta-feira passada, esse médico suspeito aí de cometer crimes como importunação sexual, estupro de vulnerável, violação sexual e fraude. Ele está preso desde quinta-feira passada, de forma temporária, mas o delegado não descarta a possibilidade de pedir a prisão preventiva. Então, a prisão temporária dura 30 dias e a prisão preventiva é por tempo indeterminado. As investigações desse caso começaram em janeiro de 2023 com a denúncia de três pacientes. Elas contam que ele usava de um discurso de empoderamento feminino para falar para as vítimas superarem alguns tabus e que elas pudessem se tocar na frente do médico. Em nota, a defesa de Felipe Sá informou que teve acesso às provas e que as alegações não condizem com o histórico profissional do médico. Disse ainda que todos os elementos da defesa serão apresentados no curso do processo judicial. Então, esse caso chocante aqui no norte do estado, que teve repercussão nacional e que nos faz questionar, nós mulheres, se a gente não está segura nas ruas, não estamos seguras dentro de casa, com a quantidade de casos de feminicídio que também a gente noticia todos os dias e também parece que a gente não está segura dentro dos consultórios médicos, né, Ana? O consultório médico se tem paz, Mariana Loturco, é aquele negócio, né, o poder da denúncia, o poder do registro do boletim de ocorrência, uma faz a denúncia, a outra vai criando coragem, porque a gente que é mulher, a gente sabe, né, é muito difícil nesse momento criar coragem, né, deixar a vergonha de lado e botar esse... dá seguimento, então, a essa situação. Mais de 20 mulheres, 21, então, que já registraram, já fizeram essa denúncia contra esse ginecologista e, claro, que a gente vai seguir com esse caso, acompanhando também de perto, porque a gente quer também reforçar aqui que isso tenha, de fato, uma medida efetiva. E aí E aí E aí